Veja. Meu Deus, Cris. Bem-vinda. Ah, pra que você foi gastar dinheiro no hotel? Ontem eu salvei a vida de um magnata que estava hospedado no hotel. Um magnata? Sabe, um amigo que fala assim, é um cara cheio de dinheiro que estava lá e acabou me dando uma boa gojeta. Ué, você salvou a vida dele? Como assim? Ó, ele ia ser assaltado lá por dois bandidos, né? E eu estava com o Miro, aquele meu amigo que você conhece, a gente estava lá na praia e nós surgimos na hora H. Você não disse que você estava de plantão ontem? Não, quer dizer, isso tudo foi depois do... Depois que a gente saiu do hotel, né? Você fez o quê? Que vida de recepcionista é molha? Não é, não. Cris, você faz um favor pra mim? Não mente mais. Eu sei o que você faz no hotel. É, Simone... Ai, Cris, eu acho até legal, vai. Não sei por que você se envergonha tanto. Tá pensando o quê de mim agora? Um mundo de coisas boas. Sei, tá olhando e tá dizendo, pô, o cara que eu gosto é um pé rapado, um pobre diabo, um tão de caimô. Não. Ô, Cris, ser mensageiro é bacana. É? O salário que eu ganho? Tem que ver mesmo de esmola, de gorjetas, a mesma coisa que meu pai, minha mãe, minhas irmãs, o tempo inteiro de mão estendida pedindo esmolas. É isso? Não é a mesma coisa. Claro que é. Mas eu vou vencer, você vai ver. Vou ganhar muito dinheiro. Muito. Vou sair dessa miséria, hein? Vou ser um cara que vou sair desse negócio de uma esmolinha aí, pelo amor de Deus. Ai, Cris, você dá uma importância exagerada a dinheiro. Eu não. Os outros é que dão. Você pensa o quê? Você vale o quanto pesa. A gente vale pelo dinheiro que a gente tem. Essa que é a realidade. Quem olha pra mim e me vê desse jeito vai dizer o quê? Com essa roupa que eu tô, não vai dizer nada. Nem vai olhar pra minha cara. Agora, põe uma camisa bonita em cima de mim, uma calça bonita, um sapato bonito. Bota perfume em cima de mim. Você vai ver como tudo muda. Eu vou continuar o mesmo Cristiano, mas as pessoas não. Aí eles vão parar. Vão dizer, pô, quem é esse cara? O que ele faz? Onde ele veio? Quem é ele? E aí basta eu mentir pra todo mundo acreditar. Quer valer? Ai, Cris, tenho tanto medo quando você fala assim. Você fica com um brilho diferente nos teus olhos. Vou vencer, viu? Pode escrever. Vou vencer mesmo. Vou ter tanto dinheiro, mas tanto, que vão me chamar até de doutor sem eu ser doutor. E aí eu não vou te comprar uma correntinha mexuruca que nem essa. Pois eu já adoro ela. É linda, Cris. E você me deu com tanto amor. Oh, eu gosto de você como você é. Não sei. Você foi a única. Vamos jantar? Comer uma pizza. Quer? Quero. Só que antes vamos passar lá em casa que eu quero trocar essa roupa e botar uma bem bonita pra você. Ah, vai, vai. Vamos. Tá correndo, correndo. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Oi, pai. Pai, esse é o Cristiano. Vocês já se conhecem, né? Não. Seu Francisco. Boa tarde. Boa tarde. Cris, fica aí à vontade. Senta aí que eu volto já. Vou tomar um banho. Me espera, hein? É... Eu estava mesmo querendo falar com o senhor. Tudo bem? O senhor não presta pra minha filha. Como é que é? O senhor não tem educação. O senhor não tem nada. O senhor não tem onde cair morto. Simone tem instrução. O senhor não tem. Simone tem ideal. O senhor talvez nem imagine o que seja isso. O senhor não tem nada. Nada. Não tenho, mas vou ter. Não sou nada, mas vou ser. Mas eu não gosto do senhor. E não quero a minha filha misturada com gente como o senhor. Escute aqui, seu Francisco. O senhor não vai falar comigo assim. Desapareça da vida de Simone. O senhor não tem nada de bom pra oferecer pra ela. E se não for incômodo, desapareça desde já. Desde já. Pai? Quem saiu? Tá me ouvindo, pai? Alguém saiu? Tchau.